E aí gurizada pelona, sejam todos bem-vindos ao canal Dicas do Sargento. Hoje pessoal é o vídeo do traje oficial do Dicas do Sargento, ok? Dá uma olhada nesse traje aí, o que vocês acharam pessoal? Vamos fazer ele nesse vídeo? Vamos lá. Mas antes eu quero mandar aquele salve aos amigos do canal. Grande abraço ao Igor Gr, ao Chato de Sniper, à Cleusa Silva, ao Davi Play, ao Gabriel Gamer, ao HK Suicida, ao Maciel Reis, ao Kaique Oliveira Toito, ao Otávio Gamer Play, ao Ramon Vinícius, ao Vitinho Gamer, ao Wanderson Silva, ao Wesley Reis, ao N Games. E agora pessoal, aquele salve do pessoal lá dos grupos do WhatsApp do Sargento, que agora o Sargento reativou, ok? E ganharam o desafio do salve especial. Grande abraço ao Jean Lima. E ao Ghost, que sempre ganha aqui. Valeu, grande abraço pra vocês. Então, gurizada, vamos fazer esse traje da hora aí? Vamos pro vídeo? Toca a vinheta aí, seu apelão. Apelona, sejam todos bem-vindos ao canal Dicas do Sargento. Hoje, pessoal, o Sargento vai fazer aqui, ó, o vídeo do traje do comando DSGT, ok? Traje oficial agora vai ser. Tá aqui comigo o Arthur Reiter. Dá um salve aí, Arthur. Isso aí, Arthur. Vamos lá. Salve aí pra todo mundo. Gurizada, pelona, eu e o Reiter aqui, ó, nós vamos deixar duas versões do traje pra vocês. Uma com, né? Uma com a visão noturna e outra sem visão noturna, ok? Vocês escolhem aí. Gurizada, pelona, eu vou ensinar pra vocês aqui na versão 1.39 como bugar a visão noturna. Pega qualquer traje aí, ó, que você não vai usar, só pra depois transferir essa visão noturna pros trajes, ok? E aí, ó, veste ela, compra lá no amunete lá, visão noturna, coloca na carinha do personagem aqui, ó. Tá? E pra bugar ela, é o seguinte, pra poder transferir, você vai fazer o seguinte. Você veste o traje que tá com a visão noturna, entra na piscina aqui, ó. Entra na piscininha. Agora, você vai pegar um RPG e vai subir apontando pro chão aqui, ó. Apontando pro chão. Sai de perto aí, Raid, senão tu vai explodir. Vai apontando pro chão, ó. Sai da piscina e se mata aqui, ó. Bem nesse, ó, de novo, vou explicar pra vocês, ó. Vestiu o traje de banho, sai devagarinho, sobe até esse último degrau aqui, ó. E se explode. E se explode. Ok? Vê onde eu vou nascer. Olha aqui, ó. Nasci com o... Com um bugado. Dá uma olhada aqui, Raider. Olha como ficou, ó. Saiu aquela coisa preta. Ficou só o óculos aqui no... Ficou só o óculos aqui no traje, ó. Viu, Raider, como é facinho. Fica só o óculos. Agora você vai numa loja e salva esse traje, ok? Você não vai usar esse traje. Você só vai usar pra transferir pros outros trajes que tiver pronto. E você vai transferir essa visão noturna pra qualquer traje. Depois eu vou mostrar pra vocês, ok? Raider, vamos montar aquele traje lá? Vamos que vamos. É... Vou dar um cortezinho aqui. E eu, Raider, vamos lá montar o traje do comando, ok? Valeu? Volto com vocês. Já, já. Hein? Antes de securizada, Pelona. Tem várias formas aí. Eu sei que essa forma aqui de bugar foi da 1.39. Mas eu sei que na 1.27 tem como bugar também o... O visão noturna, ok? Então, o pessoal da 1.27 aí sabe como o sargento como não tem... É o 360 ali em PS3. Então, vou ficar devendo o vídeo pra vocês. Mas vamos que vamos. É, vamos que vamos lá. Vamos lá, Raider. Vou dar um cortezinho e volto já, já. Apartamento, né? Eu vou montar aqui no AP mesmo. Porque eu tenho todas as roupas já compradas. Mas pode ser na loja. Se não tiver, ok? Vai montar na loja lá diretão. Vamos aqui. É, viu que eu... É... Lá eu buguei lá o... A visão noturna, ele fica assim, sem aquela máscara preta. É só salvar esse traje como tá. Que aí você consegue transferir pros outros trajes aqui, ok? Mas vamos lá. Vamos montar o traje? Vamos em blusas. É, em blusas vamos em blusas de serviço. Vamos colocar essa blusa de serviço verde aqui. Floresta, né? É, blusa de serviço floresta. É, vamos agora em calças. Vamos botar a calça de equipe floresta, ok? Calça de equipe floresta. Ficou show de bola. Isso mesmo, tá? É, esse traje aqui é bem simples. Porque tem que estar em todas as gerações, ok? Todas as gerações, valeu. É, vamos em acessórios aqui, ó. Acessórios, vamos em luvas. E vamos colocar essa luva tática. Luva tática floresta, cadê? Isso aqui. Luva tática floresta. É... Vamos pro cachecol? Cachecol. Vamos colocar aquele cachecol militar. E o sargento tem o igualzinho. Curitada, Pelona. Esse traje aqui tá muito parecido com o que o sargento usa na vida real, ok? É bem parecidão. Show de bola. Ok? É... Botou o traje. Vamos colocar máscaras. Vamos bugar uma máscara aqui. É, vamos ver aqui em máscaras... É... Vamos lá. Intimidação não é... Máscara de esqui, ok? Máscara de esqui. E vamos pegar essa máscara de esqui. Floresta aqui. Show. Marota. Show de bola. Show de bola. Vamos salvando esse traje pra não perder. Eu vou aqui e salvar. Eu vou botar camuflado. Já tem até o nome salvo aqui, ó. Vou botar camuflado, que é o traje do comando. Vou fazer melhor, Guzado. Vou botar aqui, ó. É... Opa. Vou botar aqui, ó. DSGT. Que é o nosso... Ah, sacanagem. Eu ia botar isso aí. DSGT, ok. É isso aí. Tá certo, Raí. Conseguiu salvar aí teu... Fazer o teu bug aí do... Do visão noturna aí no iate? Conseguiu já? Não, eu saí do iate. Ah, tá. Agora é só salvar. Valeu. Guzado, Apelona. Fazendo aqui, ó. Né? É só colocar um capacete aqui, ó. Inventário. É estilo. É... Acessórios. Capacetes. Cadê os capacetes? É... Vamos colocar. Como o... É... Máscara desse aqui não precisa fazer glitch pra colocar capacete, ok? Não precisa fazer glitch. É mais facilzinho. Balístico floresta. Ok? Balístico floresta na cabeça. Tá ficando legal esse traje aqui. É... Vamos salvar aqui, então. DSGT. Tem um caminhão feio aqui na frente. É... DSGT. Salvando aqui. É... Guzado, Apelona. Vamos colocar uns óculos nesse personagem aqui. Muito da hora. É... Visto que... Aqueles óculos, né? Aqueles óculos esportivos não tem pra velha geração. Então, vamos colocar um óculos D. Vamos fazer o glitchzinho aqui. Ah, essa gente errou. Sai. Vamos lá, correndo. Vamos lá, correndo. Vamos correndo. Não, é esportivo. O... É, os esportivos, aqueles de esqui. Aqueles óculos de esqui não tem pra velha geração. Ah, como é o... Não, não. O meu... O meu não é aqui. O meu é o aviador. Tá, é o aviador. Ou óculos de tiro também. Quer ver como fica legal? Óculos de... De stand. Vamos lá. Eu vou aqui, ó. Tem... É... Estilo, acessórios, óculos. Esses óculos aqui, ó. Esses óculos... Esqui aqui, não tem, tá? Pra velha geração. Então, é só escolher qualquer óculos aqui. Que fica da hora aqui, ó. Que fica da hora. Vamos escolher aqui. O pessoal tá tudo colocando os que eu falei. Então, tá tudo colocando o aviador. Um policial. Tem vários aqui, ó. Vamos ver aqui. Vamos escolher um óculos da hora. É, be, 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 be. Óculos guns, eu gosto aqui, ó. Óculos guns amarelo. Mas pode ser o aviador também, tá? Vou sair. Aqui. Ó. Já ficou meio que da hora. Ficou da hora esse traje aqui. Show de bola. É, gurizada pelona. Vou aqui salvar. Vou salvar o traje aqui. Pra não perder aqui. Ok. E depois... Aqui, sargento. E vou na... E vou na loja de roupas aqui. Pra colocar o símbolo do comando. E bugar a visão noturna, ok? Já volto com vocês. Tchau, tchau. Vou dar um cortezinho aqui e já volto. Gurizada pelona. Chegando aqui na loja, né? Tô eu e o Arthur aqui na loja. E vamos terminar de montar esse traje. Ô Arthur, teu traje tá pela metade aí, velho. Depois tem que dar uma ajeitada no teu traje. Tô aqui com ele prontinho. Quase que prontinho aqui. Com máscara, óculos, capacete. Tá? Dá nas duas versões aqui, ok. Vamos só fazer uma paradinha muito louca aqui, ó. Vamos aqui em blusas aqui, ó. Vamos em blusas. Vamos aqui em emblema do comando. E vamos colocar o emblema do nosso comando. Que vai ficar muito da hora, Reiter, ok? Gurizada pelona. Outra coisa aqui também que vai ficar muito show. Vamos lá em estilo... É paraquedas. Vamos botar o paraquedas do Brasil, hein, Reiter. Vai ficar da hora. Traje do comando de casuário. Isso aí. Ok. Vem aqui e salva. Tá? Vamos salvar. Dicas do sargento, ok. Salvou. Gurizada pelona. Tá pronto o nosso traje aqui, ó. Né? Show de bola esse traje aqui, ó. Dá uma olhada. Eu mudei as botas ali. Botei botas táticas pretas. Que fica mais da hora. Que aquela botinha ali que vem. Fica mais bonitinho, ok? Gurizada pelona. Eu vou deixar aqui, ó. Para vocês, duas opções, ó. Lembra da primeira parte do vídeo que eu ensinei. Vocês a fazer esse glitzinho aqui. Olha que o Reiter tá aí, ó. Que é o visão noturna bugadinho na cara ali, ó. Deixar um traje salvo. Para transferir para os outros. Eu vou transferir para cá, ó. Para esse traje. Olha como é que fica, ó. Eu vou lá em estilo. E vou lá no... No traje que eu deixei bugado lá e salvei, ó. Tá aqui, ó. Tá bugado. E vou transferir para o meu traje. Como é que faz isso, sargento? Gurizada. Na 1.39 é assim, ó. Você vem aqui na loja, ó. Bota para o lado. Aperta o A, ok? E vai em cima dos teus trajes aqui, ó. Que olha o que acontece. O óculos fica em cima de todos os trajes que tu quiser, ó. Ó. É só eu clicar aqui o A para colocar que ele vai ficar aqui, ó. Ó esse glitchzinho muito maroto. Ó. Apertei o A aqui, ó. Ó. Vesti a roupa. O que vai acontecer? Ó. Tô com visão noturna bugadinho. Venho aqui. Ó. Vou botar de novo. Apertei A. Acessei o traje. E transportei. Agora, para salvar, ao invés de apertar A, eu boto para o lado. Aperto o X para entrar nos trajes. Editar, né? Aperto o A duas vezes. E confirmo. E tá salvo aqui o nosso traje do comando DSGT com visão noturna, pessoal. Visão noturna. Olha aí. Dá uma olhada, ó. O que é que vocês acharam? O que é que você achou, Reiter? Gostou do traje? É que tu que ajudou a inventar, né, velho? Gostou? Foi legal. Então, curiosidade Pelona, muito obrigado aí pelos quase 14 mil inscritos. Curiosidade Pelona, questão dos salves. Eu sempre falo, mas tem gente que não adianta só pedir salve, tá? O sargento não tá nem respondendo, porque tem gente que só pede, pede salve e nem assiste os vídeos do sargento, ok? O sargento tá dando prioridade pros salves ali, pra aquele pessoal que dá aquela força no canal, que deixa a sua opinião sobre os vídeos, ok? Curiosidade Pelona. Se liga. Tá ligado que dá pra usar também aqui, ó. Tá aqui o Reiter, aqui, ó. Olha aí, ó. Também. O Reiter colocou aí, ó, o colete, né? Mas eu acho que fica da hora aparecendo o símbolo do comando. Gostaram do traje? É simples, dá pra todas as versões. Visto aqui que o... Que o... A visão noturna pode usar, né, Curiosada? Né? Você sabe que pode usar aqui a visão noturna. Só não sei onde é que é, cara. Tem uma paradinha aqui que tu liga ela aqui. Tem lá no vídeo lá do sargento, lá. Tem lá no óculos de visão noturna, lá. Tu pode ligar ela. Eu acho que é inventário. É... Inventário... Não é inventário. É estilos, acessórios... É isso. Acessórios e apertar o X ativar, ok? Ativou a visão noturna? Tá aqui, ó. Verdão. Tudo verde, velho. Ajuda bastante aqui, ó. O cara jogar a noite aqui, ó. E pegar o pessoal aqui em... Na longa distância aqui, ó. Né? Ajuda bastante na sessão aí, ó. Mas não na cidade aqui, ó. Mas na praia, velho. Na praia. Dá uma baita diferença aqui, ó. O Magnus Vinícius convidou pro grupo. Caiu da sessão. Dá uma baita diferença. Eu acho que tu saiu ou caiu. Mas tudo bem. Tamo aqui no grupo. Então tá, Curiosada, Pelona. Vou desativar aqui, ó. Pra vocês verem aqui, ó. Vou aqui, ó. Inventário. Não. Estilo. Acessórios. Equipamento. Visão noturna. Tá ali, ó. X ali. Aperta o X. Desativa. Aperta o X. Ativa. Aperta o X. Desativa. Ok? Então tá, Curiosada, Pelona. Tá aqui o traje. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Arthur, por ter me ajudado nesse vídeo aqui. Tá? Ter ajudado a fazer o traje. O Raider caiu aí. Acho que a internet dele tá zoada. Mas é isso aí, então, Curiosada, Pelona. Muito obrigado por tudo e até a próxima com mais um vídeo do canal Dicas do Sargento. Grande abraço, seus apelões. Fui. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri